Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1, colezão de domingo com Opalinha, e olha quem está ali ó! Ah, cadê então GS? Vamos para o encontro mais legal de todos aqui do interior de São Paulo, que é o V8 com Opalinha, vou mostrar tudo para vocês, se inscreve no canal, deixa o like, manda um comentário e participa do sorteio desse carro maravilhoso aqui ó, bora! Olha só que bacana, nós estamos aqui na Expo Águas em Sumaré, é o primeiro evento neste lugar, tem muito carro legal, aqui é o encontro do V8 e companhia, então aqui está os Opalas, e como a gente está com o carrinho novo, eu acabei quebrando as regras e colocando ele no lugar aqui dos Opalas, que é o cadetinho, que carro animal Curveiros! Esse carro é um carro que eu sempre quis ter, e agora a gente teve essa oportunidade, né, a gente está fazendo também o sorteio aí para vocês, o carro é muito legal! Comendo de novo? Ué, não me levaram a tomar café antes de mim, aí tem que comer aqui, mas duas vezes já? Duas vezes, vai ser helado, o que é isso? Calde de cana, quer? Puta, que delícia! E isso aqui? Bastelo, né, para balancear! Não, depois eu vou pegar um! Funcionar o Opalinha aí para o pessoal ver? Tem muito barulho, né? Vá! Tá rolando o show do ACDC lá em cima Eu adoro aquela banda Mas eu com certeza Tenho que mostrar pra vocês esses carros Como tem mais luz A gente vem de lá pra cá Cada carrinho alinhado Cada opalhinho alinhado Olha que legal Que bonito Olha os apesão brabo aí Bonito, hein Olha esse cartão XR3 conversível Vê se aí você gosta, né Vitinho Fusca da Heineken O duro caminho não bebe Gostei desse É, você gostou, né Legal, cara Muito carro legal Olha que curioso Essa gradezinha recortada Por que será, né Será que tem um radiador de óleo aqui dentro? Será que é um radiador de água? É a água O que será que tem? Duvido você descobrir que motor tem aqui Eu acho que é uma pesão Vamos ver Imagina se não é uma pesão Imagina se não é uma pesão Aí, ó Aqui é o Brasil O Palão vai embora O Palão e o Fofão Olha o Fofão ali, ó Olha lá Cara, eu curto você, velho Tamo junto, meu irmão Satisfação Prazer em conhecê-lo Prazer é tudo meu Viu o Palinha lá, o vermelhinho? O vermelhão? Eu vi, nossa, top, hein E o Cadete também é nosso A gente vai fazer por 99 centavos Ah, você vai fazer aqui Vou soltar amanhã no sorteio Participa lá Com certeza Parabéns Parabéns É 69? 70 Olha que carro maravilhoso Prazer, meu irmão Tamo junto Tamo junto Tchau, Fofão Alinhado o carro, né? Muito louco, né? O carro é uma desculpa pra fazer amigo, Curveiros Olha o Tigra Esse carrinho é bacana, hein? Motor 1.616 GM Olha que carro alinhado Que carrinho mais lindo Nossa, eu gostei desse carro, hein? Nossa, que carro louco, velho Que carro lindo Olha Nunca vi um Tigra até um zero Muito legal As formigas que se abaixam Quem conhece esse daqui? Esses dois? Esse é raridade, hein? Gurgelzinho Não sei qual que é o modelo desse carro aqui Nossa, que carro legal Injetado Friotec FT300 O que será que tem, hein? Será que é a R? Ou será que Apesão 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 Injetado Que legal E aqui é o MP Laffer O que será? 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 Lindo carro Parabéns Eu vi lá em Paulina Você filmou Pegou ele também, né? Sim Pode crer Mas eu não cheguei a ver ele funcionando assim É 302? Legal Legal Tá bravo, hein? Ah, tá bravo, tá barato O que o que será? Ah, cara, tem puxo, tem comando, tem escapamento dimensionado, tem quadjet, tem cabeçote também, de alumínio, não, original, legal, o resto aí tá dando uma examinadinha nele, da hora, irmão, parabéns, ah, tem difusor? Muda muito, né? Eita, acelera, vai, vai A acelera Faz assim, ó Aprendeu a acelerar um carro antigo Essa mulher? Não, não Deixa eu ver a traseira do carro aqui, dá licença Bacana o carro, né? Aprendeu a acelerar um carro antigo Vamos, vamos andar Deixa eu ferver Deixa eu ferver Lindo o carro, legal Olha o corvetão aqui que bacana Olha que frente Esse deve ser um 70 e Deve ser um 7 7 e 9 7 e 8, 7 e meia Que dojão lindo, hein Que espetáculo Legal Ah, o Stude Baker que eu vi andando uma vez No domingo passado Animal esse carro Willis S10 Nossa Nossa, que louca, hein Olha isso Que caminhãozinho animal Nossa, que tesão É uma F100 Mas ela tá toda Com pneu e roda de caminhão, né Nossa, que espetáculo Olha isso Que legal, hein Muito bacana É sua Parabéns Um espetáculo Você que fez Cadê ele Animal Parabéns Como é que faz Como é que faz pra abrir aqui, Gilson É Olha que legal Linda V8 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 Ah, legal Aí é motor, câmbio e tudo, né Legal Aí é motorzão V6 Explorer Aí é câmbio, motor, tudo Gostaram? Espetáculo Olha a ideia Que legal Botei que filmar Vai, Vitinho Ajuda ele aí O Vitinho O Vitinho Ajuda, ó Aí Pronto Vai ter que levantar o pau aí, Vitinho Levanta o pau Levanta o pau Se não vai passar Oh, perdão Que espetáculo, hein Que animal, hein Muito legal Nossa, que linda Olha o mavecão do Elvis Pra quem não viu o vídeo desse carro Que eu mostro e falo tudo que ele tem Assista Clica aqui É foguete esse carro Olha que... Olha que... Os ômegão aqui Bonito Esse aqui, hein Me lembra O nosso ômegavinho Do ano passado Esse aqui é painel digital Aquilo era um GLS Com 72 mil quilômetros rodados Esse é um CD 4.1 Legal Muita gente Muita gente me perguntando aí Caio E o ômegão O motor tá lá no Silvinho ainda É... A gente tá combinando Eu tô mandando mensagem pra ele Mas o veinho Tá com muito trabalho lá Mas a semana que vem Vai ficar pronto É o que ele me fala Faz 4 meses Aí semana que vem Eu acredito que vai ficar pronto Aí a gente vai dar continuidade Olha só Isso aqui é raridade, hein De ver um assim Bonito assim Olha o Royale Já viu um desse aqui? Versalão? Royale? Legal o carro Por falar em carro legal Esse é legal Mas... Eu não sei se é quatrinho Ele chegou bem silencioso Teto Las Vegas Comodoro Nossa, muito bonito o carro Olha, agora que saiu um pouco os carros Eu posso mostrar pra vocês com calma Esse Comodoro Que é um... 7 e 9 É... 7 e 8 eu acho esse carro Deixa eu ver Pela frente Salve, irmão É 7 e 8? Isso é Parabéns pelo carro, hein Maravilhoso Posso ver lá? Posso? Dá licença Teto Las Vegas Ele é bege E olha a interna desse carro Que carro legal, cara Que carro bacana Legal, né Eu prefiro Esse modelo Que é a primeira geração Mas esse aqui também É muito bonito E vocês? Achei você Salve, Curveiro Firmeza Me conhece ou não? Eu tenho um canalzinho no YouTube Chama Curva 1 É a hora que eu bati o olho no seu carro Falei, cara Preciso filmar esse carro Papézão Legal Faz tempo que você tem ele? 3 anos 3 anos? Legal Você que montou Bacana o carro, hein Você pode me mostrar aqui? Que legal, hein É milioito? É milioito Pra andar é Muito bom, né É bom É forte Que câmbio que tem aqui? Tá no 4 marchas De 1 do Fusco Né, com o trânsito Legal E Coroa e Pião? Mudei ainda A relação fica curtinha? Mais ou menos Tá longa já Acho que a do Não deve estar com o SP2 Ah, legal Mas dá pra dar uma acelerada boa, né? Dá, dá Tudo ponteiro fácil Tira o ponteiro Você acelera Largando do zero Parado? Também Nossa Porque vocês imaginam Curveiros Motor tá Motor tá atrás O peso todo Tá depois do eixo Tipo, é um carro Quer queira Quer não Que não é pra qualquer um Acelerar Tem que ter braço A maior parte do peso do carro Tá exatamente aqui, ó Então o carro ele fica Né? Fala aí Tem a futezinha lá também A trezentas ali Pra ajudar no desempenho Também, ó Legal Dá licença, deixa eu Que bancos são esses? Que bancos são esses? É do Epp Ah, legal Ficou bonito, cara Que bacana Vamos ver a frente dele Agora ele tá legal Tá Tá Depois 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 Chegar É 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 Lindo carro Parabéns Que legal, hein O xerife tá indo embora Que bacana E aqui é o tanque É O tanque Do raciocínio E aí A gente abre O corvetão Dá uma piscada pra mim Ô Dá Dá uma piscada aí Olha lá Muito louco Parabéns, lindo carro C4 Olha O radiador O radiador é onde que é O radiador é aqui? É Que legal Que legal Como chama esse modelo? X12 Tocantins X12 Tocantins É o nome dele? É Que legal, cara Que ano que ele é? 90 90 É um carro moderno até, né? É É o último que saiu O último gurgel que saiu E tem a versão fechada também? Tem Esse ele é o original assim? Esse é fechada, né? Ah, ele não tem conversível Não Não, nesse modelo aqui também não tem problema não Mas a maioria ele fez 12 Tocantins É fechada Ah, que legal Puta, que bacana Diferenciado, hein? Parabéns Bacana, né? Gostei da ousadia É, foi um viatinho que foi legal, velho Mais um sucesso na rua Eu imagino Diferenciado, né? Ah, a hora que eu bati o olho eu falei Legal o carro A hora que eu vi a FuelTech Eu falei Hum Motor original que ele deve ser Você já tá indo embora? Não agora Eu vou dar uma volta pra ele aqui dentro Você vai dar uma volta pra ele aqui dentro? Legal Meu irmão Satisfação em conhecê-lo Prazer Você tem o Instagram dele aí, né? Não Chama aí o Curva1 Curva1? Curva1 É, o meu do Japão do Campinas Legal Chama eu lá, melhor Maravilha Eu acabo esquecendo também Curva1? É, o vídeo vai chegar em você Tá bom Obrigado Falou, tamo junto Prazer Tudo bom? Vamos lá Ver o restante dos carros Deixa eu fazer um vídeo aqui Que projetinho da hora, hein? Animal o carro Curtiu? Se inscreva no canal Curva1 Deixa seu like Participa do nosso sorteiozinho Que estamos fazendo Pra você ganhar esse mês Essa joia que tá aparecendo pra vocês Tamo junto, Curveiros Tchau Tchau